Olá, pessoal! Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje vai ter um papo super especial aqui com o doutor David Kubess. Yes! Olá! Olá, olá, olá! Legal! Pessoal, se puder, colocando coraçãozinho. Eu só vou escrever aqui para ele. Ah, yes! Ok! Ok, 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 ok! Coraçãozinho, pessoal! Mandei aqui a solicitação para ele. Olá! Boa tarde! Olá, David! Seja tão maravilhoso a ver você! É muito bom lhe ver, David! Olá! Olá, pessoal! Olá! Pessoal que está aqui ao vivo, aqui para a nossa live hoje, para o nosso bate-papo com o doutor David Kubess! Olá! A criança vai nos juntar e, assim, quando eu a ver, eu vou convidá-la, ok? Ok! Vamos convidá-la! Então, assim, a criança vai nos juntar. Gente, assim que ela aparecer aqui, eu vou chamá-la. Então, David... Como é que isso se torna melhor? Sim, Diego! Então, David, você sabia que... Eu não sei se é o mesmo, mas eu recebi a mensagem hoje, que hoje é o dia do advogado. Então, eu quero dizer, parabéns, David! Obrigada! Obrigada! Então, pessoal, eu vi aqui em um dos grupos que hoje é o dia do advogado! Então, todos, parabéns para o doutor David! E para... Se você estiver assistindo a nossa live de fora advogado também, parabéns aí pelo teu dia! Ok, Bianca, eu só me engano! Aqui é a Bianca! Aqui nós vamos! Ok! Vamos lá, Bianca! Ok, deixa eu convidá-la! As pessoas estão se juntando! Olá! Pessoal, manda coraçãozinho aí para o pessoal saber que a gente já está... Olá, Bianca! Olá! Olá! Então, você sabe, David, o outro dia, a Bianca e eu, nós estávamos falando e... We have met some people that are just so curious to come to your Bars class and leadership class here in Sao Paulo, because they are lawyers too! And they are wondering what is it like to be a lawyer and to use such different techniques. Então, pessoal, outro dia eu estava conversando com a Bianca e a gente estava falando que tem um pessoal que é advogado também, que vem para a classe do doutor David Kubis, de Barra e da Liderança, justamente por estar com essa curiosidade de saber como é ser advogado e usar tantas técnicas diferentes. David, take it away! Well, the first thing is, especially as a lawyer, the tools are an amazing gift, because they allow yourself to have ease with the insanity of being a lawyer. Ok. Especialmente com essas ferramentas e sendo um advogado, as ferramentas são incríveis, porque elas são uma grande contribuição para lidar com a insanidade de ser advogado. Lawyers are the most stressed people on the planet, and according to an international study, 40% of lawyers die of a heart attack. Os advogados são os mais estressados no planeta, e de acordo com estudos, 40% dos advogados sofrem, morrem de ataque cardíaco. So, the bars are actually one way to change that, because getting your bars run twice or three times a week will take the stress away. Então, as barras, na verdade, são uma grande ferramenta para isso, pois receber as barras duas, três vezes na semana vai eliminar o estresse. I have been a lawyer for more than 10 years, before I found out about excess bars. I have tried every modality existing on this planet to deal with my stress. So, antes do Dr. Debitz conhecer as barras, ele já era advogado há mais de 10 anos, e ele já vinha buscando e experimentando um monte de modalidades para poder lidar e tratar do estresse que ele experimentava. E com as barras, oh meu Deus, uma outra pessoa desligando aqui o cérebro, a cabeça, mal ele tem como expressar que presente isso é para o corpo e para a vida dele. So, for me, the bars is the greatest gift to myself, to the people I work with, to my work itself, because I don't allow other people to stress me anymore. As barras, então, são um grande presente para ele, para as pessoas ao redor dele, para as pessoas que trabalham com ele. Mas ele diz que ele não se permite mais deixar, ficar estressado por conta das pessoas. Porque, once you learn about the bars, once you get your bars run, you have to be relaxed, ok? There is no other choice. No other choice. No other choice. Once you get your bars, once you get your bars, you have to relax. There is no other choice. And that influences your whole being, your whole, your personal life, not only your business, it actually, it reaches out, it changes everything around you. And that's the most beautiful contribution. And that's the most beautiful contribution. It's just beautiful to not have stress in your life anymore. Isso revoluciona toda a sua vida, o seu corpo, o seu ser. E é uma grande contribuição para o seu ser. Você, e é lindo você poder viver sem estar no estresse mais. Então, isso é possível trazer isso para a gente, David? Bem, nós só podemos... Eu estou fazendo uma classe de barras porque eu quero convidar o mundo para esse benefício incrível e é um benefício para todos. David facilitará uma classe de barras porque ele quer convidar o mundo a saber disso, a conhecer isso porque esse é um incrível benefício um benefício para todos. Não é só para as pessoas estressadas mas também para aqueles que trabalham como terapêuticos se eles passarem e terem mais clientes no mundo corporal haveria pessoas de negócios muito mais relaxadas Então, não é só para as pessoas estressadas é também para os terapeutas porque se os terapeutas estiverem dispostos a avançar não passa mais levar as barras para o mundo corporativo vai ter muito menos pessoas estressadas nos negócios e no mundo Há estudos, a Câmara do Comércio e a Câmara do Comércio adivinhem o que eles encontraram que é o fator que mais tem impacto na saúde atualmente É a síndrome do burnout que é onde as pessoas estão sobrecarregadas elas ficam super estressadas com todas as coisas que elas têm que lidar e administrar pessoas que trabalham em bancos, atendentes, atendentes pessoas que trabalham em hospitais, atendentes estressadas, estressadas, estressadas são todos os que estão a primeira razão para as pessoas querem descer o seu trabalho ou se estarem doenças Então, está por toda parte advogados, em bancos na área da saúde médicos pessoas que trabalham com a saúde esse burnout e estress é a razão número um das pessoas deixarem o trabalho abandonarem o trabalho e ir embora Então, para mim, o presente das barras vai muito além do que as pessoas podem ter que fazer como facilitadoras de barras O mundo precisa saber que tem essa possibilidade de sair do estresse E eu me pergunto como a gente pode realmente ser contribuição nesse momento de retomada, né? Então, como podemos ser essa contribuição agora, nesse momento em que estamos voltando? Bem, a ideia é de invitar as pessoas a experimentar o método em vez de vendê-lo para eles e forçar eles Você tem que fazer isso A ideia é muito mais das pessoas experimentarem esse método muito mais do que vender o método ou forçar o método em cima das pessoas E por isso também que ele vai estar facilitando essa classe de barras Vai ser um pouquinho mais do que somente uma classe de barras Ele também vai trazer um pouco dessa pegada nos negócios Eu me lembro da minha mãe Eu me lembro da minha mãe Eu me lembro da minha mãe Foi a mãe do David que apresentou as barras para ele E aí ele disse para ela Você tem que levar isso para as empresas E aí ela disse para ele Mas eu não sei falar como explicar isso nas empresas Eu estou aqui só para... vou correr só as suas barras E isso é o que eu vejo muito As pessoas estão escondendo a sua potência Estão escondendo o dono que eles são E fazendo tudo isso dentro de seus círculos de amizade Estão escondidos ou intimidados Para levar isso para o mundo que necessitando É isso que eu vejo As pessoas estão como que se escondendo Escondendo a potência que elas são Estão privando o mundo de levar para o mundo algo que as pessoas tanto precisam E é isso que ele quer mudar Ele quer que você leve o seu negócio de barras para o mundo E isso eu posso dizer que ele faz de uma forma elegantíssima, gente Thank you! I understood that! E é exatamente assim, né? O quanto que às vezes a gente tem esse Ah, como que eu vou falar para uma empresa? Como que eu vou apresentar isso para o outro? Como que eu... não falo accês, né? Para os outros para chegar nisso E o David tem, assim, essas dicas incríveis, né? De como acessar isso com... Você fala, nossa, só isso mesmo? Não preciso complicar? Ele é um convite para isso E o maior dono dessa classe de barras É, na verdade, que eu estou co-facilitando com você, Norma Muito bom! Cerejinha do bolo! Eu também! A gente vai... ele vai co-facilitar, né? Nós vamos co-facilitar com essa classe de barras Doutor David convencei eu E eu estou super honrada! Yeah! Bem, se vocês no Brasil querem saber por que as barras existem no Brasil Foi a Norma que trouxe as barras para o Brasil Fiquem sabendo! Porque as barras existem no Brasil Doutor David respondeu a que foi eu, Norma, que trouxe as barras para o Brasil Ela ouviu sobre as barras e estava falando Eu preciso de um professor de barras para chegar aqui Eu quero isso! Sendo alguém aqui Ela estava insistindo E ela estava muito sucessiva Obrigada, Norma! Ter essa energia na época que não tinha as barras aqui E eu falei, ok, vamos ter os facilitadores de barras aqui Vamos espalhar as barras no Brasil Juntar os facilitadores e fazer as classes Gente, como eu pude ser tão sortuda com esses dois aqui Olha, eu acho difícil, ó Sim, Bianca! Então, meus queridos amigos no Brasil Se vocês quiserem vir, tiverem algo divertido, aprenderem algo Então, meus amigos, se vocês estiverem afim de experimentar as barras, de tocar a outra pessoa e experimentar algo divertido nesse dia, considerem que está conosco! E também, David Você não precisa de qualquer coisa Você tem total escolha Se você perceber que não tem como você cometer erros na sua vida Que você não está errado Aí você sabe, então, que você tem total escolha Essa classe de liderança é uma invitação para aqueles que estão dispostos de reconhecer que eles são as suas fontes para a sua criação, para a sua vida, para a sua vida É a sua escolha quem você é Essa classe de liderança é um convite para as pessoas para liderar sua vida, o seu viver, os seus negócios, seus relacionamentos, para liderar quem é uma escolha de que você tem de ser quem você é Se você quer alguma coisa na vida, você pode conseguir isso e nós vamos explorar juntos como você pode obter isso Se você quer alguma coisa na vida, você pode conseguir isso e nós vamos explorar juntos como você pode obter isso E você é incrível nisso, David Porque as suas dicas, as suas perguntas, as coisas que você traz na classe, elas são muito pragmáticas Você não fala como um advogado Ah, thank you, obrigado Você sabe tudo o que o advogado fala Mas você fala de uma maneira como a gente pode ouvir E ela gosta Isso é uma gentileza, né? É uma gentileza, assim, tão grande com a gente Thank you so much, so many compliments Oh my god, I'm overwhelmed Oh my god, it's so much fun 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 So yeah, I am really, really, really excited of coming back to São Paulo finally after two years and spend some awesome time together Eu tô realmente muito contente de finalmente estar podendo voltar a São Paulo, ele diz E podemos estar todos juntos Alguém tá perguntando aqui na verdade Ele entende português? Sim, ele entende Sim Ele é tão incrível Ele vai nessa energia E na hora que tem alguma coisa que não Aí a gente vai lá e traduz Mas ele entende, viu pessoal Ele sabe o que as pessoas estão falando Por isso que é muito especial essa classe Porque ele vai muito conto Oh, thank you E a classe do dia 22, Liderando Sem Erro Sua vida, seus negócios, seus relacionamentos Pessoal, ela não tem nenhum pré-requisito Ela vai acontecer presencialmente em São Paulo E também, se você escolher, você pode participar online Aí da tua casa vai ter um pop O pessoal vai se juntar em palmas Juntam cantinhos Pra assistir junto à classe E estão todos convidados Todos, assim, é só escolher, né Norma? Não tem como ter alguma outra desculpa Se escolher, tem um online e tem presencial Vai ter pop e o que mais é possível Essa festa de possibilidades tem E foi uma coisa muito incrível Outro dia eu estava até comentando com o David isso Porque ao longo do lockdown e de pandemia De todo esse tempo O David sempre esteve disponível Para nós no Brasil Ele fez uma série de zooms Conversando com a gente E sempre trazendo ferramentas Para a gente continuar criando Não importava Lockdown, pandemia Para continuar criando Para poder estar numa realidade diferente agora Então agora esse é o momento que ele está aqui com a gente E que a gente pode levar isso aí para um outro nível O que está disponível agora? Sim Obrigado, Norma E você fez muito bem no Brasil Vocês no Brasil fizeram muito bem Ele está falando que o pessoal aqui no Brasil foi realmente muito bem E as pessoas realmente mandaram bem, pessoal E sim, muita gente superou Sim E como eu fui grata de ele dispor naquele momento, né? Tudo que ele trouxe para a gente como um presente E que nem ele tinha falado Ele falou isso há um ano atrás, né, gente? O que vocês vão fazer agora O que vocês escolhem agora de ir além desse lockdown Para quando as coisas começarem a andar novamente E vocês estarem ali presentes criando uma vida mais grandiosa E... cá estamos, né? Criando! Aqui estamos! O lockdown está terminando Vamos criar! Vamos fazer isso juntos! Vamos criar! Acabou o lockdown! Acabou agora isso! Vamos criar! Agora é hora de criar! Vamos criar tudo, pessoal! É isso aí! Os links para participar do curso de barras Do curso de liderança Está na minha bio, na bio do David E na bio da Bianca Navarro E também tem um link no grupo do WhatsApp Se vocês quiserem estar no grupo Onde a gente está ali se aquecendo Fazendo esquenta para essas classes todas E vai ter uma troca de barras também Na sexta-feira à noite No dia 20 de agosto No grupo do WhatsApp Entra lá que você vai saber de tudo, pessoal! Exatamente! Todas as informações Eu amo você! Thank you! I'll see you soon! Bye bye! Very soon! Bye bye! Bye bye! Obrigada, Norma! Bye bye! Até mais! Tchau! 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 Tchau!